José contou os sonhos dele para os outros. Ele contou tudo, né? Ele contou tudo. Então, contar o sonho dele para os outros trouxe os dois públicos, digamos assim. Trouxe gente que quis acabar com ele, que quis destruir ele, que mandou ele embora, que vendeu ele como escravo. Mas, por outro lado, também fez ele chegar onde ele chegou, ao compartilhar o sonho dele. Porque fez as pessoas saberem, primeiro, de onde ele queria chegar e depois de qual era o talento dele. Compartilhar o que ele era bom, compartilhar de fato o que ele sabia fazer, diferente de todos os outros, foi o que em algum momento fez algumas pessoas lembrarem dele porque precisavam disso. Então, quando você compartilha os seus planos, os seus sonhos, vai ter gente que vai querer destruí-los, mas vai ter gente que vai falar, mas eu quero ir por aqui também. Ou então, isso daqui faz sentido para o lugar que eu estou indo. O faraó estava indo para cá. E ele falou, poxa, então peraí, vamos alinhar.